E aí, seu Zé Guilherme, eu sou o Zé Guilherme, beleza? Galera, antes de começar e anunciar o vídeo, vou estar falando assim por vocês, pedir, né, por gentileza, se inscrever no meu canal, aqueles que não forem inscritos, vão bater a meta de 210 mil, já tô com 205, vão bater a meta de 210 mil aí, galera, galera, ó, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, o YouTube não tá me mandando notificação, mas todo dia tem vídeo no meu canal, beleza, galera? E outra, me segue no Instagram, tem fotos quase todo dia, eu vou tentar postar a foto todo dia, beleza? Me segue no Instagram lá, tá aqui, é nóis, tamo junto, vamos pro vídeo. Então, galera, vocês viram no vídeo anterior aí, o Matheus tá disfarçando a tristeza dele aqui, ó, não, deixa a blusinha em cima mesmo, e cadê tua pita? Você tá triste? Não. Mas essa cara de triste aí, só pra lá, só ficou a linha, ó, e agora? Tem que ir atrás do rapaz pra pegar a pipa de morta, né? Vão lá, pedir pra eles? Mas quem cortou a sua pipa? Quem cortou? Quem cortou? Ah, foi ele ali, ó, foi ladinho. Pede pra ele, atrás do rapaz pra pedir a pipa pra ele? Pede pra ele, você vai ter que ir atrás do rapaz pra ele. Pô, tá aqui atrás da pipa? Ô, deva, vai pra ele aqui, ó. E agora o que eu vou fazer? Você vai pegar a pipa? Você vai pegar a pipa? Ou vai pegar a pipa? Vai pegar a pipa. acho que é bom você pedir, por favor. Olha lá, gente, vai ter que convencer um moleque depois de apipreiro. Vou dar apipreiro. Agora, hein, amor. Deveu apipreiro, então é zindeiro. Deveu apipreiro, tá, zindeiro. Ela errou. Tete, deixa pra lá, toma essa bíblia aqui pra você. Aí, toma essa aí pra você. Deixa ela lá pra lá. Olha, esse é mais grande ainda, Tete. Olha aí, pra você ver. Eu tinha dado pra ele. Olha, põe assim, ó. Aqui, ó. Aí, segura aí. E aí, galera, ó, vocês viu aí o que aconteceu aí? Agora você ficou feliz? O Matheus perdeu a pipa. O moleque lá não quer devolver, mas eu não posso usar a força com ele que é criança, né? Ele não quer devolver, tá no direito dele. Mas o Aladim resolveu dar a pipa pra ele e tá tudo igual. Até que ele levou vantagem, né? Tipo, essa pipa é mais bonita, né? Você gostou dela? Olha, é maior que o Teteu ainda, ó. Ele deu pra mim. Ele deu pra você? Também você quis tirar a relo com ele? Ele já é um rapaz experiente nas pipas. Você tá começando ainda. Você ficou feliz com essa pipa? Você ainda foi indo pra outra. É. É que ele é corintiano, né, galera? Aquela lá era do Corinthians, né? Mas você tá com outra pipa? Você quer tirar a relo com ele agora? Você quer tirar a relo com ele? Precisa cortar aquela pipa pra você de novo? Não. Não? Você quer por essa? Ô, eu dou cinquentão pra você devolver essa pipa pra mim. Cinquentão? Deixou no bloco? Deixou mesmo? Deixou mesmo? Então dá. Cinquentão, hein? Lembra aquela lá que eu achei cinquenta? Já era. Consegui a pipa de morte pra você, Teteu. Vamos devolver a pipa pra ele. Agora você tá com duas pipas. Quer devolver a pipa pra ele? Não, né? Não. 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 Teteu, ó. Vamos devolver a pipa pra ele. Agora nós conseguimos a pipa de volta. Obrigado. Ai! Como condição? Eu vou cortar ele agora pra você, beleza? Vou tirar o relo com ele. Pode ser? Você deixa eu tirar a relo com a pipinha? Você deixa? Então tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, therefore. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar a pipa de videónota. É um alLet께서 fez tudo. Obrigado.